E pra você que tá sonhando ter um belo estofado em couro aí na sua casa, eu tô te apresentando o Duemari Couro. Aqui você vai encontrar uma linha de estofados e poltronas em couro argentino e também italiano, com desenhos modernos e clássicos. Você tem tanto os fixos quanto os reclináveis, a poltrona e também o estofado. Quer saber de preço? Vou te dar um exemplo só. Tem muito mais e esse exemplo, se você não quer nessa cor, tem outras pra escolher. É o 3 e 2 lugares, 2.730 em 7 pagamentos iguais. Venha conhecer e acima de tudo isso, venha levar todo esse conforto pra dentro da sua casa. Duemari Couro. Agora é com você, Cris.